Wesley Duquili é um artista paulista que teve uma grande contribuição para a arte brasileira. Criou o Realismo Mágico e o Grupo Rex. O que foi o Realismo Mágico, Wesley? O Realismo Mágico é uma invenção. Quando eu estava começando a apresentar meus trabalhos, isso já faz uns 30 anos, tinha uma dificuldade dos críticos me encaixarem. Então eu inventei uma palavra, que eu fazia uma espécie de Realismo Mágico. E é o que eu faço até hoje, no melhorar a classificação. Vossas referências são quais? Eu uso basicamente a memória como referência, depois eu uso a memória arcaica, depois eu uso a memória mitológica e depois a memória autobiográfica. E eu faço uma espécie de um tecido com essas coisas todas e aí as imagens vão se formando. Elas realmente vêm vindo devagarinho e agora já está começando a formar um corpo de obra, né? Você é considerado um artista intelectual? É, tem muita gente que acha que eu sou um... que eu uso muito o intelecto, que eu estou sempre imaginando que o que eu digo não está no quadro e tudo mais. Mas eu tenho uma referência diferente, referência histórica, referência enciclopédica. O que é muito diferente de ser intelectual, porque a rigor eu estou fazendo colagens de várias épocas. Não é isso? Misturado com a minha história e com o meu momento. Então tem certas coisas que estabelecem relações com a Renascença. Então eu uso uma imagem da Renascença para falar agora. Entre a Idade Média e a Renascença, é isso? É, para mim o período que eu realmente aprecio é do meio da Idade Média até o fim e o começo da Renascença até o meio. O resto eu jogo tudo fora, fico só com isso aí. Wesley, e o Grupo Rex? O Grupo Rex foi uma... mais tarde, né? Foi uma cooperativa formada por seis artistas. Mas essa exposição, por exemplo, me fez lembrar, porque nós expunhamos em conjunto o tempo todo. E eu achava que dava exposições muito bonitas, porque você estabelecia uma... Quando você faz um passeio por essa exposição, você faz um outro tipo de relação do que se você estivesse vendo uma exposição individual. Ou simplesmente uma exposição de acervos. Porque o que houve aqui foi uma costurada de ideia. Então, isto aparece realmente de uma maneira diferente. Eu fiquei muito satisfeito, inclusive, de eu ver. E aqui no Rio ficou mais bonito que em São Paulo e que no Recife. E por que você está tão sumido do cenário carioca de exposições? Eu acho que eu... eu não estou sumido. É que eu fico muito concentrado lá em São Paulo, né? Onde eu estou trabalhando e às vezes eu esqueço de sair de lá. Devo sair, né? Eu acho que sim, todo mundo espera ansioso pela sua produção. E o jogo da memória? Você apresenta quantos trabalhos? São cinco, seis, cinco trabalhos, né? É, são cinco. Então, essa exposição que um curador chamado Casimiro Xavier de Mendonça inventou, todos esses artistas aqui mexem com memória. E cada um mexe de uma maneira diferente. Então, essa é que é a ideia da exposição. Então, eu já expliquei a minha memória, como é que ela funciona. Agora, você teria que chamar todos os outros aqui para fazer. Aí nós temos um global interessante. Obrigada, sucesso da sua exposição. Espero que você volte sempre. Muito obrigada. Uma acolhida assim, a gente não esquece. Muito obrigado. Tá bom. Muito obrigada. Boa noite. E até amanhã. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.